Já estamos na Bélgica Sobrevoa a floresta amazônica É uma coisa absurda E aqui não é para a energia Fora o que vai pela linha férrea Olha a fila desses caminhos Fora o que vai pela linha férrea Fora o que vai férrea e por água E o respeito que não teve louco E o computadorizado Você nem sente o balanço da estrada Porque a caminha é totalmente pressurizada É, isso Eu fiz uma viagem Carreta Scanner das Novas Dentro da cabine De balanças Você pode ver o engate da carreta aqui É o cavalo E é mais um É, isso aí é o cavalo É, isso aí é o cavalo É, isso aí é o cavalo